Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Ok, vamos! Vamos passar ali no brother, para fazer o orçamento para o nosso brother da FZ6. O nosso brother, o Ibra. Ele quer fazer uns esquemas na motoca. A moral que essa molecada na rua aí é trash. Ixi! Olha os caras já embaçando já no porto, mano. A copa começando. Olha os caras não estão dentro aqui no pulgueiro, né? Olha os caras falavam que esse motel aí o bagulho era escroto. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. E aí E vamos. Vamos pegar uns raquinhos aqui de leve. Vamos pegar uns raquinhos aqui. Aqui é ligeiro nas bikes. Ali cruzou uma ciclovia. Vamos pegar uns raquinhos aqui. Vamos pegar uns raquinhos aqui. E vamos que vamos Molecada Olha o outro fazendo merda Foda não Os caras tem a capacidade de fazer bosta A gente já tem Tá indo buscar o acidentado Lá da bike Lá da bike Tá certo Tiozão Caralho Bom molecada é isso aí Agradecendo a todos aí Desde já por estar no nosso canal Fiquem com Deus Tamo junto toda hora Preciso é só chamar que é nóis Até o próximo vídeo Fui